A gente tem falado muito sobre confiar na ciência, levar a ciência em conta para a formulação de políticas públicas, para a tomada de decisão. Mas, afinal, de que ciência a gente está falando? E por que a gente deveria confiar na ciência? Como é que a gente sabe que a gente pode confiar na ciência? Para começar a falar sobre por que a gente pode confiar na ciência, primeiro a gente tem que definir o que é ciência. E não é uma definição fácil. Existem vários tipos de conhecimento que são gerados pela humanidade. Um deles é o conhecimento científico, que se aplica muito mais a uma investigação do mundo, das ciências naturais. Tem outros tipos de conhecimento que também são super importantes e não são menos relevantes do que a ciência. A gente tem conhecimento sobre artes, música, literatura, esportes. E esses conhecimentos são o que nos fazem humanos. Então, eles não são menos importantes. Mas, quando a gente fala de investigação do mundo natural, daí a gente está falando de ciência. E esses outros conhecimentos são conhecimentos que ficam para outras áreas da nossa humanidade, da nossa vida. Então, o que é o conhecimento científico? Esse que estuda as ciências naturais. Ciência pode ser definida como um processo de investigação. Um processo de investigação que vai levar em conta experimentos e observação da natureza. E, a partir desses experimentos e observação, vai tirar conclusões que são provisórias. Porque a ciência não lida com verdades absolutas. E a ciência tem uma característica muito interessante. Ela tem que estar disposta a mudar de ideia se as evidências mudarem. Então, essa é a característica fundamental da ciência. Ela é baseada em observação, em experimentação. E ela pode mudar de ideia se as evidências mudarem. Como é que as evidências mudam? Com o tempo, muitas vezes. Com o aumento da tecnologia disponível. Então, às vezes, eu posso fazer um experimento hoje, que 100 anos atrás eu não tinha tecnologia suficiente para fazer. Então, eu posso mudar de ideia, porque uma nova tecnologia permitiu que eu fizesse um novo experimento. E é assim que a ciência muda. E isso é muito importante. Essa capacidade da ciência de mudar, de corrigir os erros do passado e, principalmente, de nunca ser a dona da verdade. A ciência não é dogmática. A ciência vai chegar o mais perto possível da verdade com as melhores ferramentas que a gente tem disponível naquele momento, naquele contexto histórico. Outra característica importante da ciência que faz com que a gente possa confiar nela é que ela está sempre aberta para discussão pelos pares. Então, a ciência tem que ser pública, ela tem que ser possível de replicação. Então, o experimento que eu faço, qualquer um tem que conseguir replicar também. Qualquer um vai poder fazer. Eu tenho que dar todas as ferramentas, falar direitinho como é que eu fiz, para que qualquer um possa replicar esse experimento e ver se eu estou certa ou se eu estou errada. E eu também tenho que estar aberta a críticas para o meu experimento. Isso da comunidade científica inteira. Então, a ciência é feita de uma maneira coletiva e não por gênios solitários. É uma comunidade científica que, a partir dessas características da ciência, de experimentação, de replicação, de estar aberto a mudar de ideia diante das evidências, tudo isso permite com que a gente crie consensos científicos, que são o quê? O mais perto possível da verdade que a gente pode chegar com as melhores ferramentas naquele momento histórico. A gente chega em consensos científicos, por exemplo, em relação ao aquecimento global, que a gente sabe que é real e é causado pelo homem. A gente chega em consensos científicos de que vacinas são seguras. E esses consensos não são a opinião do cientista. Eles são feitos dessa maneira, através do uso dessa ferramenta de investigação, que é a ciência. Então, o consenso científico não é algo que a gente pode votar. A gente não vai votar se um antibiótico funciona ou não. A gente vai testá-lo exaustivamente, com métodos rigorosos, e vai chegar num resultado que a gente pode dividir com a população. E esse resultado sempre vai estar aberto a críticas. Então, é por isso que, com o passar do tempo, a ciência se mostrou se é a melhor ferramenta que a gente já desenvolveu até hoje pra investigar a realidade e pra gerar conhecimento e gerar tecnologia. É por isso que a expectativa de vida aumentou tanto nos últimos 100 anos. A expectativa de vida no Brasil, na década de 70, era de mais ou menos 50 anos. Hoje a gente tá chegando em 80 anos. Em países mais desenvolvidos, até mais. Foi essa tecnologia e essa ciência que permitiu que a gente desenvolvesse vacinas e medicamentos, vacinas que hoje previnem doenças infecciosas que matavam 20% das crianças com menos de 5 anos no passado. Problemas como a camada de ozônio, que a gente mesmo causou. Foi causado pelo homem, mas foi a gente mesmo que resolveu. Então, a ciência também consegue resolver os próprios problemas que, às vezes, ela causa. A ciência, ela é essencialmente amoral. Ela não é imoral. Ela é amoral. O que quer dizer que ela é uma ótima ferramenta. Ela pode ser usada pro bem e ela pode ser usada pro mal. É só a gente comparar, por exemplo, quando a gente faz a ciência pra desenvolver vacinas e medicamentos e o que aconteceu com a bomba nuclear. Mas mesmo o conhecimento gerado, que permitiu, infelizmente, que a gente tivesse bombas nucleares, também permite que a gente tenha energia nuclear, que é uma forma de energia limpa. Então, o conhecimento gerado pela ciência, ele nunca é perdido. E por que, então, que a gente pode confiar na ciência? Simplesmente porque ela funciona. Gostou desse vídeo? Então aproveite, porque tem muita coisa boa te esperando aqui. Inscreva-se! 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 Obrigado.